Então vamos começar a semana aqui em Sansei Awakening, conferir aí o banner da semana e também as alterações que o Money Gold sofreu Dois Nerf e um Buff, e é sobre isso que será o tema do vídeo de hoje Sejam todos bem-vindos e bora! Então só antes de começar aqui, né, falar dos recados, só os lembretes, né, não esqueçam de pegar aqui o pacote, né, de 10 diamantes Tá certo? Que eu já adquiri o meu aqui e eu já gastei Não esquece de dividir aí também, beleza? Resgatar aqui E deixa eu ver aqui só se dá pra fazer ainda a... 5 picos, que eu não fechei, eu não fiz meus 5 picos, 5 picos vai resetar hoje, né Então fica ligado aí também pra quem não fez os 5 picos Fechou? E é isso, torre do selo já tinha fechado aqui, então, enfim, vai abrir aí amanhã Então vamos para as notícias de hoje, começando pelo banner, né, o banner vai ser do Defteros e do Cardia E ambos não se juntarão a pool de vocações, tá certo? Enquanto eles não vão sair aí depois nas cartas, na hora que vocês deram os sumos a partir da outra semana na quarta-feira, quando mudar o banner Beleza, Defteros é um personagem legal, perdeu um pouquinho espaço na sua vibe de DPS por causa do Oshura Divino E o Cardia, ele nunca brilhou no meta E é o lançamento mais flopado do ano É o Cardia Se vocês não conhecem, né, um desses personagens Eu já tenho um review aqui no canal explicando ambos os personagens Nos meus vídeos de review de motivos para investir Onde eu falo de desvantagens, desvantagens, sugestões, dicas e cosmos para tais personagens Tá certo? E se vocês quiserem ver vídeos de PVP, é só dar uma pesquisada Defteros nem play, vai aparecer, não há mais de 10 vídeos Defteros apareceu muito aqui no mês dele E o Cardia tem algumas tentativas de combos mal sucedido Então pra quem quer ver eu flopando os combos, mas eu faço a teoria A prática é um pouquinho mais difícil Dá uma pesquisada aí, Cardia nem play também no YouTube Que vai aparecer várias sugestões Que tem aí uns 5, 6 vídeos de PVP de Cardia aqui do canal Beleza? Agora, nós vamos falar do nosso amigo Money Gold, né Mas gostaria de deixar a Tier List aqui de novembro Que saiu ontem também Pra vocês verem onde tá, né Com a parada aí, o Cardia e também o Defteros Pra vocês verem, pra quem não manja de todos os personagens Um compilado dos melhores personagens atualmente Pra o mês de novembro E vamos falar do Money Gold, né O Money Gold que saiu também vídeo dele ontem Do que que eu achei dele E também do que que ele pode mudar no meta Que ainda continua com a mesma proposta, né Mesmo com essas alterações que eu vou dizer agora pra vocês Mas antes que a gente comece a falar sobre elas Não esqueça de deixar aquela moral, galera Pô, likezinho, deixar o seu comentário Isso ajuda o NEM aqui demais, tá Então vamos lá Saiu aqui então essa nota do Money Gold, ajuste dele E vamos lá Teremos a chegada do Money Gold nesta quarta-feira No servidor chinês Porém, a Tencent resolveu fazer alguns ajustes Para o lançamento da sua versão final Então, a skill 4 oculta do Money Gold Que aquela skill que ele causa um dano no final da rodada Desde que ele esteja com o plano dele, né Da skill 2 dele ativado Ele vai causar um dano E esse teve um aprimoramento do dano O que que vai acontecer agora? Ele vai ter um aumento do dano verdadeiro de 12% para 13% Eu não sei se isso será relevante Porque até mesmo a gente só viu Ele nos duelos sagrados, né Aqui, né Menos de 1% Que aumentou o dano Mas aumentou o dano Porque ele vai ter nerf do dano, né Então vamos aqui na sua skill 4 também Ele teve um outro nerf Isso aqui é É bem prejudicial, tá Vamos lá Para que os inimigos recebam uma esfera de fogo do inferno Será necessário perder 25% do HP Ao invés de 20% Isso daqui, cara Pode prejudicar demais o dano do Money Gold Eu falei que ele poderia ser nerfado Por causa que ele estava causando muito dano Para quem viu meu vídeo de ontem Eu fiz gameplay e replays As replays que eu peguei ele mitando Tipo assim, na rodada 2 Era tipo o Suki, ó Às vezes com o buff e tal Então ele estava causando muito dano Por causa dessa quantidade de esferas que dá Porque o Money Gold é aquele personagem Que ele cresce demais Conforme tem muitos personagens vivos com esfera, né E aqui vai dificultar ele causar muito dano No geral, né Então isso aí é prejudicial demais no Money Gold Não sabemos o tão prejudicial que vai ser Porque o dano que nós temos como referência Por conta de duelos sagrados E nós sabemos que nos duelos galácticos O dano é maior Então se ele já estava arrebentando nos duelos sagrados É que se esperar que ele seja mais monstruoso Nos duelos galácticos Então ele teve essa alteração Não para nerfar tanto dano assim Do nerfar, né Que vai nerfar com menos esfera, óbvio, né Mas para que ele dificulte Para causar um dano bem OP mesmo E continuando, ele também teve outra alteração Na skill 3 dele Que teve outro nerf de dano Por isso que eu falei que ele seria nerfado No vídeo dele de alterações do meta Se eu não me engano Eu falei que ele deveria ser nerfado no dano dele Que ele estava causando muito dano Então vamos lá, skill 3 do dano O dano reduzido ao estourar as esferas de fogo do infernal Não quer dizer que, ah, vai ter situações que vai gerar a mesma quantidade de esfera Ele ainda se torna um personagem muito da hora Contra time de cura, né Porque você vai lá, tenta eliminar alguém Cura de novo Fica as esferas acumuladas Para ele causar muito dano Para esses times de June, com Saori Esses times que tem aí O Debo Divino, um Ogseus e tal Sabe, que consegue tancar bastante dano Vai acumular bastante esfera E o Money Gold vai rebentar todo mundo Se tiver muitos personagens com esfera em campo Então o Money Gold vai ser mais anti-meta desse tipo de build, né Principalmente de cura Umas builds mais kamikaze Igual a do Dragão Marinho, né Que é muito vulnerável Talvez ele vai ficar mais fraco E na Tia Elite também eu especulo, né Como que deve ser aí A chegada do Money Gold também No meta Mas é isso As alterações do Money Gold Se você não entende como ele é Dá uma colada aí Nos vídeos que eu postei aqui no canal Todos esses 5 vídeos aqui Eu vou deixar aí Nos cargos Para vocês darem conferir Caso não tenha visto algum Então vamos encerrar aqui A semana, né Lembrando que semana que vem É semana do gatinho, tá Então fica ligado aí Por causa das suas gemas Vamos dar aquelas 10 diárias Aqui no Oneiros Para ver se vai dar boa ou não Para ajudar aí As minhas 60 semanais Então bora lá Uma semana que foi uma semana Muito boa no quesito recompensa, né Com o novo pavilhão Deu bastante recompensa No novo pavilhão Os eventos de Halloween Foi melhor do que até Algumas semanas aí Dos eventos de aniversário Opa, Milão Divino Que delicinha Que delicinha 4 fragmentos Fechou Então é isso daí, ó Temos aí Fragmento do Oneiros 58 Então Referente a eventos aí Do Festival das Bruxas Acabou, né Só vamos Vamos ver qual que é a fantasia Tem alguns jogadores Que eu vi comentando, né Que não conseguiam encontrar Aqui a Festa Fantasia Eu não vi o vídeo Da Festa Fantasia É só você usar o personagem Que tá aqui, ó Você usou o personagem Que tá aqui Você já consegue Pegar, tá certo? E seria isso Fechei aqui Minha 60 na semana Comenta aí Como que tá o seu hype Pro Cardia E também pro Death Terus E pro Money Gold Vocês estão querendo ele Ou não E em breve Vai sair também vídeo Do comparativo, né Saga Sapuri E Money Gold Só tô esperando ver Como que vai ser O desempenho dele Nos duelos galácticos, né Aí eu solto esse vídeo aí Talvez Sexta-feira pra vocês Fechou? Então é isso Vou ficar por aqui Até o próximo vídeo Valeu e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho